Jepi Basca Oi, Meda Basca Oi, Turco Basca Oi, Kimiseu Bogoi Basca Meda, Basca Legia, Basca Lones, seus Udendi Jepi de casa basca no beso, deu no beso de Domus Calendi Meda Basca, Basca Ramini, Basca Shetty, Skonky o Birras Com seu amigo em sua vida facilendi, spudendo boba tipo Godzilla Candelero, sumurrungio, moche basca, deu murrungio Acalelo, não é essa Basca mala, pago gana, deu mi xundo Dessa Basca, se eu morrendi, ore zovi, piga conca Basca, Basca, mochi correndi, a todo dia, Basca Ronta Jepi de casa basca, basca Minci de tu me sa basca, basca Jepi de casa basca, de merda Meda Basca Oi, Meda Basca Jepi de casa basca, basca Minci de tu me sa basca, basca Jepi de casa basca, de merda Meda Basca Oi, Meda Basca Que cê é basca, re que desumai Que cê é basca, mas debi strabalai Me dá basca, que me encerra a mavi Basca, basca, detumentei Basca, basca, indoni a logo Basca, burda, sorrindo de fogo Cê calenta, é stuporru Deu macorru, se não camorro Basca, cintra, a pantori De galura, pinça, sedori A castedo, me dá basca Sa sardinha, basca, te arrori Deu me buu, in Alaska Chissá basca, in noi, mamma chiada Se a ganil, tocca a shake, deu me buu Basca, cintra, kim, a pobre, non me lasada Cê basca Cê basca Cê pedica, sa basca, sa basca Me encerra a tu me sa basca, sa basca Cê pedica, sa basca, de merda Me dá basca, oh, il me dá basca Cê pedica, sa basca, sa basca, sa basca